Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 5. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 5. E nós vamos ler os versículos 19 e 20. Eu vou ter esse texto, esses dois versículos, como base para essa palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nessa noite. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 5, versículos 19 e 20. Se você encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi consultou o Senhor, dizendo, Subirei contra os filisteus, entregar-moás nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi, Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse, Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Será que a gente pode repetir essa parte do texto? Vamos lá no 3. Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas. Vamos ver sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu quero te render graças. Quero louvar o teu nome pela tua palavra. Ela é a verdade. É a tua palavra que nos ensina, é a tua palavra que nos instrui, é a tua palavra que nos esclarece, é a tua palavra que gera fé no nosso coração. Senhor, me ajuda, Deus, a expor as tuas verdades, tudo aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida. Deus, que mais uma vez o teu nome seja engrandecido aqui nesse lugar. Que mais uma vez o seu povo seja edificado. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Sempre antes de pregar, eu gosto de pedir uma ajuda, né irmão? Você já sabe, eu vou pedir para você olhar para alguém que está perto de você, e você vai dizer, hoje... Está bonito, hein? Está mais arrumado. Acho que a conferência romper, um negócio de... Você já rompeu aí, o negócio já está diferente. Para quem nos visita, quem está aqui hoje, de repente, pela primeira ou segunda vez, na verdade, de repente, você está vindo só durante esses dias da conferência, aqui na Taquara, eu sempre brinco que fé é o diabo. Filho de Deus é tudo bonito e arrumado. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você é a coroa da criação. Na verdade, você é o que há de mais especial nessa terra. Quando a gente lê, lá no relato do princípio de todas as coisas, no relato da criação, no livro do Gênesis, o texto nos deixa muito claro, no capítulo de número 1, diz que, após cada dia da criação, Deus olha para o que Ele cria, e Ele diz, é bom. Ele faz isso no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto dia, e no sexto dia, mais uma vez, Ele olha para aquilo que Ele cria, mas agora Ele muda. Ele diz, agora não está só bom, não. Agora ficou muito bom. O muito bom só veio depois de mim e de você. O muito bom só veio depois do homem. Então, nunca deixe nada em ninguém tirar isso da sua mente e do seu coração. Você não é qualquer coisa. Você não nasceu para a desgraça. Você não nasceu para o fracasso. Você não nasceu para a tristeza. Você não nasceu para a derrota. Você nasceu para romper. Você nasceu para crescer. Você nasceu para avançar. Deus criou você, para que você possa desfrutar do melhor dessa terra. No nome de Jesus. Aleluia. Mas vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês aqui, baseado na vida de Davi. Não é verdade? Algumas chaves aprendendo com Davi a romper. O texto é muito claro aqui em nos ensinar que o Senhor fez com que Davi rompesse com os seus inimigos. E aí eu quero compartilhar com vocês. Irmãos, a gente já foi abençoado demais aqui na segunda-feira. Filé mignon abençoado. Terça-feira, não é verdade? Aquela picanha recheada, coisa maravilha. Hoje é só um feijãozinho com arroz e ovo. Mas vai dando glória. Vai recebendo. Não é verdade? Abra aí o seu coração. Eu sempre digo, meu irmão, eu conheço algumas das minhas falhas, alguns dos meus defeitos, algumas das minhas limitações. Mas eu tenho certeza que se você continuar com o seu coração aberto, você sai daqui abençoado essa noite. porque eu sempre procuro pregar a palavra de Deus e ela é viva, ela é eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. É a única que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus tem esse poder tremendo de ir onde o médico não vai, onde um psicólogo não chega, onde um psiquiatra não alcança, onde nem mesmo a mamãe conhece. Mas a palavra de Deus tem esse poder tremendo de penetrar na vida do homem e de transformá-lo para melhor. Então receba com alegria esse arrozinho com feijão e ovo. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Vamos lá. Eu aprendo aqui uma primeira lição com Davi a romper o texto. Que nós vamos dizer Davi consultou o Senhor. Quem quer romper aqui? Deixa eu ver se alguém quer romper. Você quer romper nesse ano de 2022? Então eu e você, nós precisamos aprender. Nós precisamos consultar ao Senhor e aceitar ajuda. Você quer romper? Você vai precisar consultar ao Senhor e aceitar ajuda. O que é consultar? Consultar é você se instruir, é instruir-se. Consultar é você pedir conselho. Consultar é você buscar resposta. Se verdadeiramente nós queremos romper na vida, se verdadeiramente queremos viver um 2022 onde nós vamos romper, nós precisamos consultar ao Senhor. Tem muita gente que não está rompendo, que não está avançando, que não está crescendo, que não está conquistando, que não está vivendo melhor porque não está consultando a Deus. tenta de tudo, faz de tudo, e o mais importante ele não faz, que é consultar ao Senhor. Quando eu olho para a vida de Davi, eu vejo, Davi ele tinha esse hábito, Davi ele tinha esse costume, de antes de tomar toda e qualquer decisão na sua vida, ele consultava ao Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, nos versículos 2, 4 e 10, por duas vezes, Davi aqui, ele consulta ao Senhor, ele consulta ao Senhor, se ele deveria lutar contra os filisteus. Depois ele consulta ao Senhor, se ele deveria sair de Keila. Um outro momento, primeiro Samuel, capítulo 30, versículos número 8, mais uma vez, Davi ele consulta ao Senhor, se ele deveria pelejar contra os amalequitas. Depois de novo, segundo Samuel, capítulo 2, versículos número 1, mais uma vez, Davi agora ele vai consultar ao Senhor, para onde ele devia ir, qual era o caminho, qual era a rota que ele deveria tomar. Uma outra vez, segundo Samuel, capítulo 5, o texto que nós lemos, Davi consulta ao Senhor, se por mais uma vez, ele deveria enfrentar os filisteus. Depois Davi, mais uma vez, segundo Samuel, capítulo 21, versículos número 1, Davi ele consulta ao Senhor, perguntando do porquê, o povo estava passando por um momento de fome, por um momento de falta, por um momento de escassez. Olha quantas vezes, quantos textos eu citei aqui para você, Davi consultando ao Senhor, Davi buscando resposta do Senhor, Davi pedindo uma direção ao Senhor, meu irmão, quem consulta, você pode ter certeza, vai vir direção da parte de Deus, quem consulta, você pode ter certeza, vai vir estratégia da parte de Deus, quem consulta, você pode ter certeza, vai vir promoção da parte de Deus, quem consulta, você pode ter certeza, vai vir sossego da parte de Deus, quem consulta, você pode ter certeza, vai ter proteção da parte de Deus, Quem consulta, você pode ter certeza que vai vir em resposta da parte de Deus. Mas tem que consultar, irmão. A gente precisa buscar a resposta. Precisamos consultar o Senhor, não é à toa. Salmo de número 25 é Salmo de Davi, é ele que diz. Não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Os meus olhos estão continuamente no Senhor. Ele tirará os meus pés das redes. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o seu caminho. Busque. Consulte. Davi consultou, teve direção. Davi consultou, teve estratégia. Davi consultou, teve promoção. Davi consultou, teve descanso. Davi consultou, teve sossego. Você lembra lá desse Salmo? É um dos mais conhecidos. Salmo de número 23. Ah, você conhece esse texto, não conhece? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oh, meu irmão. Consulte ao Senhor. Busque ao Senhor. Não vai faltar direção. Não vai faltar acesso. Não vai faltar estratégia. Não vai faltar escape. Não vai faltar refrigério. Não vai faltar sossego. Não vai faltar companhia. Não vai faltar segurança no nome de Jesus. Mas tem que consultar. E aí eu fiz questão de dizer. Para a gente poder viver um romper. Nós precisamos consultar ao Senhor. Mas a gente precisa aceitar ajuda. E aqui é uma grande chave. Porque muitas vezes nós até consultamos ao Senhor. Mas a gente é difícil de aceitar ajuda. Sabe por quê? Porque Deus ainda se utiliza de pessoas para nos ajudar. E aí às vezes a gente não quer aceitar. Não, não, não. Aquele ali, não. Ah, não, não. Aquela ali, não. Ah, não, não, não. Assim, não. Ei, consulte ao Senhor e aceite ajuda. Entenda que existem pessoas que Deus dá conhecimento, que Deus dá sabedoria, que Deus instrui, que Deus usa em áreas que de repente não é o seu forte. De repente não é onde você desenvolveu uma capacidade para resolver situações. Ei, quem quer romper aqui ainda? Deixa eu ver se tem alguém querendo romper. Você quer romper? Consulte ao Senhor. Mas aceite ajuda. Busque conselho. Está vivendo tempo difícil no seu casamento? Está vivendo tempo difícil na família? Mas não aceita ajuda de ninguém? Não quer ouvir ninguém? Acha que já sabe de tudo? Acha que já conhece tudo? Acha que do seu jeito é o jeito certo? Não, mas é porque eu aprendi assim, não é porque eu sou desse jeito, não é porque a minha tradição de família é? E está vivendo caos, está vivendo desgraça, está vivendo em perturbação, está vivendo o inferno. E casa não é lugar de inferno. A nossa casa precisa ser um pedaço do céu na terra. Consulte ao Senhor. Mas aceite ajuda. Quem sabe Deus está colocando alguém para te ajudar, para te aconselhar, para te orientar, para te dar uma direção. Ei, Deus quer fazer você romper. Mas aceita ajuda em nome de Jesus. Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai ficar vivenciando as mesmas perdas, os mesmos traumas, os mesmos prejuízos? Porque de repente, você tem consultado ao Senhor e Deus tem enviado pessoas para te ajudar, para te aconselhar, para te dirigir, para te orientar. Meu irmão, aceite ajuda. Aceite conselho. Meu irmão, quando eu olho para a Bíblia, Davi tinha conselheiros, você sabia disso? Davi tinha conselheiros no seu reino. Davi tinha pessoas para o aconselhar. No segundo livro das crônicas, no primeiro livro das crônicas, capítulo 18, 14 ou 17, você vai ver lá. Davi, ele tinha conselheiros. Ele tinha pessoas que o auxiliavam. Ele tinha pessoas que ele buscava ouvir. Ele tinha pessoas que ele ouvia sobre todas as questões, para que ele pudesse tomar a melhor decisão. Davi ouvia conselhos. Alguém conhece Salomão aqui? Deixa eu ver se alguém conhece Salomão. Você conhece Salomão, né, meu irmão? Salomão da Bíblia? Será que Salomão foi sábio? Nós podemos afirmar que Salomão, ele foi um dos mais sábios da Terra. E é Salomão que nos fala a respeito de conselhos. De saber aceitar a sabedoria das outras pessoas. Provérbios 11, 14, ele diz, não havendo o sábio a direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros, há segurança. Provérbios 3, 10 diz assim, da soberba só provém a contenda. Mas com os que se aconselham, há sabedoria. Provérbios 15, 22 diz, onde não há conselho, os projetos saem e vão. Mas na multidão de conselheiros, eles serão confirmados. Provérbios 24, 6 diz, porque com conselhos prudentes, tu farás a guerra e a vitória na multidão de conselheiros. É Salomão que nos ensina isso. Um dos homens mais sábios da Terra. Ele fala da importância de nós ouvirmos, nós aceitarmos a ajuda. Alguém conhece Moisés aqui? Deixa eu ver se alguém conhece Moisés. Você conhece Moisés, né, irmão? Será que Moisés tinha intimidade com Deus? A Bíblia diz que Deus falou que com outros, Ele falava por meio de visões, por meio de sonhos, mas com Moisés Ele falava o quê? Face a face. Será que Moisés tinha intimidade com Deus, irmão? Mas ainda assim, Ele precisou de ajuda, você sabia? Ainda assim, Ele precisou ouvir conselho? Porque Ele estava cansando e ainda estava cansando todo o povo. Depois você lê, Êxodo capítulo 18, dos versículos 13 ao 24. Getro, observa que Moisés estava cansado, estava extenuado, porque só ele julgava as causas de todo o povo, de toda a multidão, e não tinha ninguém. E aí Getro fala para Moisés, Moisés, você vai morrer e você ainda vai matar o povo. Diz o texto que o povo ficava horas e horas e horas esperando para que Moisés pudesse atender. E Ele precisou ouvir um conselho, Ele precisou de ajuda. Ô meu irmão, não tem um são, Davi é um dos mais ungidos. Não tem sabedoria, Salomão foi um dos mais sábios. Não tem intimidade com Deus, Moisés foi um dos que mais tiveram intimidade com Deus. Eu e você precisamos consultar ao Senhor, mas a gente precisa aceitar ajuda. E eu creio que se Deus colocou essa palavra no meu coração, porque tem alguém aqui. Você tem consultado ao Senhor, você tem pedido direção ao Senhor. E quem sabe Deus tenha enviado pessoas para o seu caminho, para te ajudar, para te aconselhar, para te orientar. E quem sabe você tenha ficado resistente. Você não tem dado ouvidos. Em nome de Jesus, consulte ao Senhor. Aceite ajuda. Você vai romper no nome de Jesus. Fala para alguém que está perto de você. Fala para ele, consulte ao Senhor e aceite ajuda. Consulte ao Senhor e aceite ajuda. E você pode ter certeza. Não vai faltar direção, não vai faltar acesso, não vai faltar estratégia, não vai faltar escape, não vai faltar sossego, não vai faltar refrigério, não vai faltar companhia. Vai ter direção, tem sabedoria, tem projeto, tem vitória de Deus. Para você! Romper no nome de Jesus. Segunda lição que eu aprendo com Davi. Para romper. Alguém ainda quer romper aqui? Deixa eu ver se alguém quer romper. Você quer romper? Eu aprendo com Davi. Quer romper? Confesse seus erros. Quer romper? Tem alguém que quer romper aqui ainda? Deixa eu ver se alguém quer romper aqui. Quer romper de verdade? Confesse seus erros. Confesse as suas falhas. Confesse, porque senão não tem jeito, não. Nós aprendemos com Davi. Quanta gente que não rompe, por quê? Carregando culpa. Quanta gente tem chamado. Quanta gente vocacionada. Quanta gente que Deus tem plano, Deus tem projeto, que Deus quer usar, que Deus quer erguer, que Deus quer levantar, mas não confessa. Não coloca para fora. Eu sempre digo aqui na nossa igreja, meu irmão, fé não é para maquiar, fé não é para fingir, fé não é ilusão, fé não esconde, fé traz a luz, fé traz as claras. Se verdadeiramente nós queremos romper, nós precisamos confessar os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Dizemos, meu irmão, você pode ter certeza, Deus sabe o homem que Ele criou, Deus sabe que nós somos falhos, que nós somos limitados, que nós somos pecadores, Ele deseja que nós venhamos a confessar, não é para nos humilhar, não é para nos envergonhar, não é para nos condenar, não, é para nos erguer, é para nos perdoar, é para nos abençoar, mas tem que confessar. É Salmo de Davi, é Davi, Salmo 32, versos 3, 4 e 5. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido todo dia, porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão, e estio, mas Ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não o encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi, ele entendeu, que para que ele pudesse romper, para que ele pudesse avançar, ele precisava confessar os seus erros, e as suas falas, Davi entendia, que quando a gente esconde, quando a gente encobre, meu irmão, olha o texto, envelheceram os meus ossos, todos os dias, a tua mão pesava, o meu humor se tornou em sequidão, quanta gente deprimida, quanta gente angustiada, quanta gente sem esperança, sem perspectiva, por quê? Porque muitas vezes, não consegue confessar o seu erro, não quer confessar a sua falha, não quer se expor em nome de Jesus, ah, meu irmão, é ano de romper, eu creio nisso, eu creio que Deus colocou essa palavra no coração do nosso pastor, e é profético, nós vamos viver um romper nesse ano de 2022, em nome de Jesus, e gente que já vem carregando o pecado, há muito tempo, gente que já vem brincando, há muito tempo, gente que já vem empurrando com a barriga, há muito tempo, o Espírito Santo de Deus te convence, o Espírito Santo de Deus vai te tocar, você não vai viver em pecado, você não vai viver em iniquidade, você vai viver em experimentar, tudo que Deus tem para a tua vida, você não vai viver se lamentando, você não vai viver em tristeza, você não vai viver cabisbaixo, você não vai viver aquém dos projetos e dos sonhos de Deus, você vai viver as promessas de Deus para você, para a sua casa, para a sua família, no nome de Jesus, mas tem que confessar, tem que confessar, a gente tem que fazer como Davi, no Salmo 51, você conhece, ele diz, tem misericórdia de mim ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, purifica-me com o essopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, cria em mim ó Deus um coração puro, e renove em mim Deus um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito, torna-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto, a lhe obedecer, ou mesmo se nós estivermos dispostos a confessar, os nossos erros e as nossas falhas, você pode ter certeza, a culpa, o peso, a tristeza, a vergonha, o lamento, o mal vai sair em nome de Jesus, provérbios 28.13 diz, aquele que encobre a sua transgressão, nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia, tem misericórdia estendida de Deus para você aqui esta noite, tem misericórdia de Deus para você, o apóstolo João 1.9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar de toda a nossa injustiça, Romanos 6.23, o apóstolo Paulo diz, porque o salário do pecado é a, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem vida eterna para você, ele tem uma vida de alegria, ele tem uma vida de felicidade, ele tem uma vida de prazer, ô meu irmão, o salário do pecado é a morte, mas ele não veio para que você tivesse morte, ele veio para que você tenha vida, e vida em abundância, que esta noite, você possa receber esta palavra, e que você esteja disposto a confessar, os seus erros e as suas falhas, ajuda quem está perto de você, fala para ele, confessa, quer romper? consulte ao Senhor e aceite ajuda, quer romper? confesse os seus erros, quer romper? tem jeito não, quer romper? Salmo 4, e o verso de número 1, é Salmo de Davi, ouve-me Senhor, quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia, me dará, alívio, você quer romper? consulte ao Senhor e aceite ajuda, você quer romper? confesse os seus erros, você quer romper? tem que clamar ao Senhor, meu irmão, não estou falando aqui, nada que você nunca ouviu, tudo que eu vou falar aqui, você já ouviu, mas você precisa entender, tudo que eu vou falar, não é nada que você nunca ouviu, mas é alguma coisa, que você nunca pode deixar de ouvir, não é nada que você nunca ouviu, mas é alguma coisa, que você nunca pode deixar de ouvir, para você romper, tem que consultar e aceitar ajuda, para você romper, tem que confessar os seus erros, para você romper, vai ter que clamar a Deus, alguém ainda quer romper aqui, deixa eu ver se alguém quer romper, você quer romper, tem jeito não, e o que é clamar irmão? Clamar, é demonstrar urgência, clamar, é demonstrar a sua necessidade, clamar, é você implorar, clamar, é você bradar, clamar, é você suplicar, suplicar, a Deus, tem gente que quer receber, mas não parece que quer receber não, não é pastor, quando dá eu oro, quando dá eu busco, é assim, de vez em quando, é quando está muito difícil, o negócio está apertado, daquele jeito aí, irmão, você quer viver milagre? Você quer ver a porta abrir? Você quer receber direção? Você quer receber a instrução? Você quer ver o sobrenatural, se manifestar na sua vida, irmão? Tem que clamar irmão, tem que mostrar para Deus, a urgência, tem que mostrar para Deus, a sua necessidade, tem que mostrar para Deus, você está disposto a viver o milagre? Quanta gente, se deixando vencer, quanta gente, se acomodando, ah não pastor, dá para ir levando, ah não pastor, dá para ir empurrando, aí vive um, dois, três, quatro, cinco, seis anos, aquela vida desgraçada, me desculpa aqui o termo, aquela vida amarrada, aquela vida sem paz, aquela vida sem alegria, sem felicidade, sem prazer, até quando, meu irmão, abra a tua boca e clame ao Senhor, mostra para ele que você não aguenta mais, mostra para ele que você precisa de uma intervenção, meu irmão, eu gosto de Davi, Davi clamava, o Salmo 4, versículo 1, é Salmo de Davi, o Salmo 5, verso 2, ele diz, atende a voz do meu clamor, rei meu e Deus meu, pois a ti eu orarei, pela manhã o Senhor vai ouvir a minha voz, pela manhã me apresentarei a ti, e vigiarei, e aguardarei, Davi clamava, meu irmão, o Salmo 55, do 9 ao 11, Davi, ele não se acomodava, ele via alguma coisa que ele não gostava, alguma coisa que lhe afligia, alguma coisa que lhe incomodava, ele clamava, Salmo 9 ao 11, versículo 17, ele diz, destrói os ímpios Senhor, confunde a língua deles Deus, pois eu vejo a violência, eu vejo as brigas na cidade, de dia, de noite, eles sondam pelos muros, eles querem fazer o crime, a maldade, a destruição está imperando, a opressão, a fraude, jamais deixa as portas, de tarde, de manhã, ao meio dia, eu orarei, e clamarei a ti, e o Senhor, ouvirá, a minha, voz, meu irmão, Davi não se conformava, meu irmão, que esse espírito de Davi, ele possa habitar em mim, em você, um espírito que não se conforma, a gente quer um rompeu, meu irmão, e a gente precisa aclamar, quantas vezes, pelas dificuldades, quantas vezes, pelas injustiças, a gente olha o que está acontecendo, e aí a gente vê a maldade, a gente vê a violência, a gente vê a injustiça, a gente vê o engano, e quantas vezes, isso quer nos fazer parar, isso quer nos fazer desistir, esse ano, meu irmão, é ano de eleição, é ano de votar, e quantas vezes, a gente olha para a política, tem muita coisa podre, muita coisa terrível, muita gente, com poder, com acesso, com informação, que estão lá, para ajudar, para colaborar, para abençoar, para fazer a nossa nação crescer, para fazer a nossa nação avançar, para fazer a nossa nação desenvolver, e só quer se locopletar, só quer encher a barriga, só pensando em seus próprios interesses, e aí quantas vezes, isso vem, na nossa mente, o nosso coração, vai votar para quê? Vai se envolver para quê? Vai estudar candidatos, e procurar saber, o que está acontecendo, o que cada um pensa, o que cada um acredita, o que cada um quer fazer, para quê? Oh meu irmão, em nome de Jesus, a gente não pode se acomodar, nós precisamos orar, e clamar com Davi, Senhor, destrói os ímpios Senhor, oh Senhor, confunde a língua deles Senhor, quebra o cetro da iniquidade, quebra o cetro da violência, retira todo engano, expõe Senhor, desmascar os mentirosos, os hipócritas, aqueles que maquinam o mal, aqueles que as escondidas, tramam planos, para destruir a verdade, para acabar com a justiça, meu irmão, nós precisamos clamar, se a gente não clamar, quem vai clamar? Se a gente não pedir, quem vai pedir? Se a gente não acreditar, que Deus tem poder, para intervir e operar, quem é que vai acreditar? Oh meu irmão, que eu e você, possamos clamar a Deus, que eu e você, possamos abrir a nossa boca, Deus nos chamou, meu irmão, não foi para ser pisado, pelos homens não, Deus nos chamou, para ser sal, Deus nos chamou, para ser luz, Deus nos chamou, para fazer a diferença, é fazer a diferença, na nossa casa, é fazer a diferença, na nossa família, é fazer a diferença, na nossa vizinhança, é fazer a diferença, no nosso estado, é fazer a diferença, na nossa nação, é fazer a diferença, no mundo, aonde nós chegarmos, a gente tem que fazer, a diferença, meu irmão, e se a gente, quer viver um romper, tem alguém, que ainda quer viver, um romper aqui? Tem que abrir a boca, e clamar, o salmo 40, é salmo de Davi, ele diz, esperei com paciência, no Senhor, ele se inclinou, para mim, e ouviu, o meu clamor, tirou-me, de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés, sobre uma rocha, firmou, os meus, passos, o salmo 28, 6 e 7, diz, bendito seja o Senhor, porque ouviu, a voz, das minhas súplicas, o Senhor, é a minha força, o Senhor, é o meu escudo, nele, confiou, o meu coração, eu fui socorrido, pelo que o meu coração, salta de alegria, e com o meu canto, te louvarei Senhor, você quer romper? fica de pé comigo, aí no seu lugar, eu falei que eu ia aplicar, por isso que nós não oramos, pela nossa cartelinha, e nós vamos fazer isso agora, você quer romper? Consulte ao Senhor, aceite ajuda, você quer romper? Confesse seus erros, você quer romper? Clame ao Senhor, e é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos clamar, nós vamos pedir que o Senhor venha, intervir, e aproveitando esse momento, nós estamos na nossa, quarta-feira da vitória, na verdade, é um culto de campanha, que nós fazemos, todas as quartas-feiras, nós estamos aqui, nós damos a oportunidade, para que as pessoas venham, e façam um compromisso, com Deus, de estarem aqui, por sete, quartas-feiras consecutivas, apresentando a Deus, uma causa, apresentando a Deus, uma necessidade, elas fazem um compromisso, com Deus, de estarem aqui, por sete quartas-feiras, consecutivas, pastor por que sete? simplesmente, porque na Bíblia, o sete simboliza, totalidade, completude, e é isso que nós queremos profetizar, a totalidade das bênçãos de Deus, sobre você, que você jamais fique a quem, mas que você possa receber, tudo o que Deus tem, para dispensar sobre a sua vida, e nós temos várias pessoas, que já estão fazendo a campanha, quer ver? Você que já está na campanha da vitória, levanta a mão aí, só para o pessoal ouvir, olha aí, quanta gente que já está fazendo a campanha, pode abaixar, obrigado, e eu quero abrir, um amigo, uma amiga, alguém que está aqui hoje, eu quero encorajar você, a você fazer essa campanha, a você clamar a Deus, pela sua causa, pela sua necessidade, fazendo esse voto, de estar aqui por sete quartas-feiras consecutivas, você pode ter certeza, Deus ouve o nosso clamor, e quem clama, tem resposta, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, coisas grandes, e firmes, e que não sabes, mas tem que clamar, se tem alguém aqui essa noite, que você deseja começar uma campanha, você tem uma causa, você tem uma necessidade, você vem para essa conferência romper, porque você quer romper, eu quero desafiar você, a fazer também, uma campanha do culto da vitória, a vir para os sete quartas-feiras consecutivas, pastor, eu não sou evangélico, posso fazer essa campanha também? eu quero vir pastor, eu vou vir sete quartas-feiras, claro, apresente a Deus a sua causa, apresente a Deus a sua necessidade, você vai ver que o nosso Deus, é um Deus real, é um Deus vivo, é um Deus verdadeiro, é um Deus que ouve, sua palavra diz, que é um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor, se você o buscar com sinceridade de coração, Ele é um Deus que vai se revelar a você, Ele é um Deus que vai te orientar, eu vou pedir, se você quer começar hoje uma campanha, só levanta a mão assim, só para a gente poder saber, que a gente sempre faz sinal, pastor, eu vou começar uma campanha, sete quartas-feiras, eu vou começar, só levanta a mão assim, levanta a mão, glória a Deus, muita gente começando a campanha hoje, glória a Deus, você vai romper, abaixa a sua mão, agora pega a sua cartela, vamos clamar, vamos clamar, não é para você ficar me ouvindo clamar não, alguém aqui precisa de uma bênção, alguém aqui precisa de um milagre, alguém aqui está precisando de uma intervenção sobrenatural, alguém aqui está precisando de um romper, na sua vida, meu irmão é a sua vida, é a sua história, é a sua casa, é a sua família, é o seu negócio, é a nossa nação, e eu vou clamar, mas abra a sua boca e clame, mostra para Ele que você não aguenta mais, mostra para Ele que é urgente, mostra para Ele que é necessário, mostra para Ele que você precisa, mostra para Ele que você crê, que Ele é um Deus Todo-Poderoso, que pode te fazer romper, abre a tua boca, Senhor, nós estamos aqui Deus, porque cremos que Tu és um Deus Todo-Poderoso, oh Pai, no nome de Jesus, ouve a nossa oração, Pai, no nome de Jesus, ouve o nosso clamor, Pai, no nome de Jesus, ouve a nossa voz, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua intervenção, nós precisamos Deus, da Tua direção, nós precisamos Deus, do Teu favor, oh Pai, no nome de Jesus, entra com vitória, oh Deus, entra com milagre, Pai, no nome de Jesus, abate esse inimigo, esse inimigo que tem afrontado, esse inimigo que tem acusado, esse inimigo que tem se levantado, esse inimigo que tem tramado, que tem procurado o mal, a desgraça, o dano, o prejuízo, Pai, no nome de Jesus, que o mal não prevaleça, Senhor, Pai, no nome de Jesus, derruba, Senhor, todo obstáculo, Pai, no nome de Jesus, abençoa as nossas famílias, Senhor, abençoa os casamentos da Tua igreja, Deus, oh Pai, no nome de Jesus, abençoa os negócios dos Teus filhos, Senhor, abençoa Deus a vida financeira dos Teus filhos, Pai, no nome de Jesus, entra com o milagre, dá Deus uma ideia, dá Deus uma estratégia, dá Deus o favor, libera, Senhor, o acesso, entrega, Deus, a promoção, Pai, no nome de Jesus, oh Deus, vem com o Teu fogo, vem com o Teu poder, aviva-nos, oh Pai, que possamos ser mais cheios do Teu poder, cheios da Tua unção, cheios do Teu Espírito Santo, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua ação na nossa vida, nós precisamos do Teu mover, Deus, na nossa vida, que haja um romper, no nome de Jesus, amém, e amém, se você quer dar um aplauso para Jesus, você clama, todos os textos que eu li, você clama, tem alívio para você, você clama, Ele vai ouvir você, se você clama, você pode ter certeza, Ele vai cuidar de você, se você clama, Ele vai atentar para você, se você clama, Ele vai agir em seu favor, se você clama, tem proteção, se você clama, tem força, se você clama, tem socorro, se você clama, tem sossego da parte de Deus, para você, no nome de Jesus.